Bom, continuando aqui então nosso aplicativo, a primeira coisa que vamos fazer aqui então é vir aqui nesse item de inicializar a tela, vamos criar um novo item aqui no menu lateral que eu vou chamar de criar, vamos então aqui quando clicado então botar mais um senão ser copiar esses três blocos, copiar esse aqui e vamos trocar aqui então o sign in pelo texto criar e aqui abrir outra tela, a tela criar, vamos aqui então adicionar uma nova tela, colocar o nome de criar, nessa tela aqui então vão ser criados os grupos de chat. Primeira coisa que eu vou utilizar aqui então vai ser esse autenticação Firebase, após isso então eu vou colocar uma organização horizontal aqui, colocar largura total e aqui eu vou colocar a altura de 40, aqui dentro então o alinhamento vai ser centro e o elemento também de vertical também vai ser centro, eu vou colocar uma cor de fundo preta e aqui dentro eu vou colocar um item chamado Switch. então o texto off aqui eu vou colocar como grupo público e o outro lado vai ser então grupo aqui no text on, grupo privado, então você vai escolher entre criar um grupo público ou criar um grupo privado, você pode aqui aumentar, botar aqui em negrito, abaixo disso então vamos ter dois layouts aqui, o primeiro então eu vou chamar de criar grupo público e o segundo criar grupo privado. primeiro no público vamos colocar altura e largura para completar tudo e o privado também largura e altura completo. esse aqui por enquanto então vai estar invisível que é o segundo, nós vamos trabalhar somente com o primeiro aqui então. aqui dentro nós vamos precisar de uma caixa de texto que é o nome do grupo, vamos precisar de um botão para gravar e entre eles podemos colocar um espaço e aqui eu vou colocar uma legenda somente para descrever preencha o campo abaixo para criar um grupo aqui então no nesse organizador aqui vou colocar também o alinhamento horizontal vertical e vertical para centro esse aqui então vou chamar de nome do grupo o difudo branca e aqui a dica pode ser nome do grupo esse aqui eu vou colocar uma cor de fundo igual do essa parte aqui agora o botão então o botão gravar grupo público vou colocar aqui 250 criar novo grupo público vou colocar aqui então a cor preta tamanho 20 para finalizar para finalizar então aqui vamos precisar de um notificador vamos vir em parte de google filebase database o bucket aqui então vai ser grupos públicos os itens aqui então é essa url aqui vamos vir aqui no database copiar aqui e a chave eu já tenho salvo aqui é essa aqui vamos deletar essa que vem aqui e colocar aqui sempre verificando se tem um espaço aqui no começo ou no fim bom a parte dos blocos agora vamos pegar o a janela criar quando inicializar eu vou utilizar aqui então o firebase get current user depois dele nós vamos pegar esses dois eventos os dois primeiros vamos precisar do notificador eu vou usar aqui o notificador alerta aqui vamos precisar de um texto e o alerta eu vou colocar é realizar ou login ou cadastrar no aplicativo se der essa condição então eu vou utilizar a partir de controle fechar tela agora se der ok aqui então eu vou dizer olá aqui eu vou utilizar em parte de texto esse item aqui de juntar vou colocar mais um item aqui no fim então aqui vai ser olá mais um espaço eu vou pegar o nome então e abaixo aqui então mais um texto crie um novo grupo o que vamos fazer agora então é pegar aqui então o botão um gravar grupo público quando clicado na verdade aqui vamos vir primeiro no no firebase eu vou utilizar então esse item aqui obter lista de tags quando a tela foi inicializada eu vou criar uma nova variável que vai ser uma lista vazia eu vou chamar de lista dos grupos vamos pegar então aqui na parte de lista o primeiro bloco que é criar a lista vazia quando ele realizar quando ele realizar esse buscar lista lista de tags nós vamos vir então aqui pegar esse último evento que é o lista de tags pegar então pegar então a global variável a variável global lista dos grupos e aqui o valor então nós vamos ter todas todos os nomes de grupos já criados vão estar nessa lista aqui agora vamos vir aqui em controle pegar o primeiro item a primeira verificação que vamos fazer é a partir daqui do bloco listas vamos utilizar esse item aqui que ele vai pesquisar aqui o nome na verdade esse aqui vai ser esse aqui vai ser o segundo o primeiro então é verificar se o nome do grupo está vazio não está preenchido o campo do nome do grupo vamos ver aqui então em texto pegar aqui o bloco é vazio e nome do grupo se estiver vazio então nós vamos copiar aqui uma alerta e colocar aqui então por exemplo preencha o campo do nome do grupo verificado que aqui já tem alguma coisa preenchida então vamos fazer o que pegar aqui a lista dos grupos e colocar aqui no no encaixe aqui de lista vamos pesquisar então se esse nome de grupo preenchido no campo vai estar aqui se ele já estiver aqui então vamos postar outro alerta nome de grupo já utilizado por fim então vamos colocar aqui um senão e aí sim vamos pegar firebase armazenar valor o rótulo então vai ser o nome do grupo e o valor para armazenar no começo vai ser só aqui vai ser só um campo vazio após fazer isso aqui então eu vou botar um bloco de fechar a tela e antes dele eu vou botar também um alerta aqui grupo criado com sucesso blocos vamos fechar a tela agora a parte final aqui dos do do nosso nossos blocos é justamente esse switch aqui primeiramente vamos pegar aqui o criar grupo público visibilidade e vamos duplicar esse aqui e pegar aqui então criar grupo privado visibilidade vamos unir esses dois blocos aqui vamos pegar o evento aqui inicializar a tela e vamos colocar esses dois itens o que vai acontecer aqui vamos vir em lógica vamos pegar um verdadeiro e um falso quando você vai entrar na tela você quer que apareça somente esse lado aqui que é o grupo público então vamos pegar o organizador horizontal grupo público visível verdadeiro e o privado vai ter que clicar aqui quer dizer que quando iniciar a tela ele vai estar falso ou seja vai estar invisível agora a partir do clique nós vamos pegar aqui controle c então se o switch está checado ou seja se ele vier aqui para a direita nós vamos pegar novamente esses dois blocos aqui vamos duplicar vamos voltar aqui vamos voltar aqui colocar no c quando ele está clicado então o grupo público organizador do grupo público vai estar em falso invisível e o criação de grupo privado vai ter a verdadeira ou seja o organizador vai estar visível e o senão se ele tiver não checado copia novamente e nesse caso aqui vamos alterar visível público invisível o grupo privado vamos fechar aqui então o privado nós vamos fazer depois o firebase aqui então está preenchido vamos então aqui compilar bom voltando aqui então com o aplicativo já instalado primeiramente vamos tentar fazer o entrar na tela sem estar logado no aplicativo pode ver que ele já mostra a mensagem aqui ó realizar login e fecha a janela vamos fazer o que então vamos fazer o sign in aqui então teste arroba gmail.com 1 2 3 4 5 6 login agora então vamos vir aqui em criar aqui então grupo público grupo privado pode ver que não vai aparecer nada porque não tem nada criado naquele organizador vertical primeira coisa que vamos fazer então é testar criar um grupo eu vou chamar de grupo 1 vamos clicar em criar novo grupo e aqui já no firebase o grupo está criado a última coisa que vamos fazer então é tentar criar um grupo com esse nome vamos ver se ele vai dar o erro aqui o nome do grupo já utilizado pode ver que não vai poder criar novo grupo se mudarmos aqui para 2 então criar novo grupo e aqui já está o segundo grupo criado bom por este vídeo é isso espero que tenha gostado dê um like se possível se inscreva tchau tchau tchau